Música 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 Esse daí é bagaceiro esse menino, tu botou o que? Esse daqui ó, a concentração aqui ó Olha a história dele viado Ah não, ele fala demais, vai passar meia hora Ah não, vai não ó Vai pro evento Vai pro evento Um cabacinho ó Pra iludir os travestis É Vambora, vambora Terveja Pra depois a gente jogar o gelo, pra esconder Se os caras reclamar, falar Rapaz Toma copinho Aí, vai levar a caixa trio Aí, só leva pra putaria Só caixa trio Não faz evento leva não É pra putaria Só putaria Vai, vai, vai Derruba logo Mas velho Vai, Roberto, som Pofos Vamos lá Esse vídeo vai ser bombástico Bombástico Aí Vamos embora Tá aqui ó, é ele Esse maluqueiro aqui Esse aqui que deu um peteleco no cunhão do Roberto Foi Eu digo a verdade Eu falo logo Foi a verdade E tá ali aquele somzinho ali ó Eita Eu vou dar uma aproximadazinha pra vocês ficarem Vou conjugar com ele É um paredão laranjinha Recentemente feito pelo Zacson E vamos lá A gasolina já tá descendo Bicho, faça uma dieta Vou fazer Vou fazer Na moral, velho Na moral, o bolso não aguenta não Virou o gado, velho Tá lotado E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Tem que parar Chegamos e aí Como é que vai ser? É transa Muito bem aí Vamos ver, vamos ver Cadê? Cadê o cabo que quebrou? Isso é uma peça Isso é uma buceta Cadê? O outro tá... Eita boba da febre Mas tem um aqui, mas tem um aqui O sinal vai ficar mais baixo no meu sonho O sinal vai ficar mais longe Como canar Sim, é isso oo Acaiante e eu, de São Benidinho, tô de feira Vem pra cá, menina, me fazer o meu mandar Um, dois, três, vai! Vem pra cá, menina, me fazer o meu mandar E me fazer o meu mandar Vem pra cá, menina, me fazer o meu mandar Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai, do que a minha Sou, sei, sou! Pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão no sol Tá minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim eu nem vi Tu beber um champanhe, tá tão godinha Mas tive que perder pra aprender Dava louco pra você Entender seu amor Mas não quer ser mais de mim Então diz que não me quer por pé Outro ovo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que quanto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem nação Chega pra casa de marromada outra vez Mesmo assim não dá certo Mesmo assim não dá certo Que fala até em paz Outra vida Outra vida Outra vida Que fala até em paz Outra vida Olha a menina Outra vida Foi naência de dinheiro Isso é só o momento Faz o atroz de vinhedo Isso é só o momento Faz o atroz de vinhedo Isso é só o momento Faz o atroz de vinhedo 這一 é só o momento Faz o atroz de vinhedo Ou toh Música Oh, acerto? Pega a zorra Posso te porrar, posso, posso te porrar Aê Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Aê Posso te porrar, posso, posso te porrar Doutor não vai te comer, mas antes eu pego Você diz que vai embora, mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua pegada Na hora do amor, você me entormentava Fazia de jeito que eu ficava com o outro E você sempre subia, desfia, subia, desfia Eu reboladia Seu bumbum vai no chão, rapetão, rapetão no chão Rapetão, rapetão no chão Vem assim ó Acompanho o sorrinho Seu bumbum vai no chão Mais um hit pra bater no civão Acompanho o sorrinho Seu bumbum vai no chão Mais um hit pra bater no paredão Parejão, parejão Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Vem gostosa, vem aqui, vem Senta, 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 senta Senta, 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 senta Falar é fácil Qual a moral que você tem pra falar de alguém? Seu mané Mas tocar que é bom? Não toca porra nenhuma Gostou? Adorei Agora eu vou zoar Com retrocedência Com a melhor posição automática Agora eu vou zoar Vai dormir, doidinho Ei Bora me filmar Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Ei moral Pronto e fundo Se não apanha Pode não Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Esse regativo O que é o que é o que é na cor É o que 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 é Não é Mas é ele que tá com mais A capa da bomba Não vai ficar com esse cabra! O povo vai comer! Vai ter racha! Deixa os nossos aqui! Deixa os nossos esfriando! Ele vai aparecer, sabe por quê? Sim, diga! Porque a gente está dando para conversar! Os caras já vão rachar velho! Já vão rachar! Porra! Agora me friga! Por que você não bota o parede da veinha contra ele aí? Porque o meu ganha! Porra! Porra! O meu é pequenininho! Oh! 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 Vou melhor até agora! Vou melhor até agora! O meu é pequenininho, mas... Chega deu uma tontura agora! Eu estou reinando não! Está desligado! Fique ligado no som! E aí galera! Rapaz! Vai ser papai! Vai ser papai! Esqueci de dizer! Esqueci de dizer! Esqueci de dizer! Abelinho! Botaram ali! Já botaram um de frente com o outro! Já quer botar o dele no meio! Chega deu uma vez! Da veinha! Tchau! 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 Eu não quero ficar na solidão Minha vida sem você não tem razão Você sabe que eu te quero e te desejo Tá difícil de ficar vivendo assim Não me faz Eu não quero ficar vivendo assim Eu não quero ficar vivendo assim Eu não quero ficar vivendo assim E aí E aí E aí E aí E aí Fazer mais dinheiro pra sustentar o meu vício Pela qualidade, tá aí, vai ter andando O irmão é umaаксимilidade Vem 하게 o idade Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Cada um paço La madr Antwort É a magia grande É a magia grande A magia grande A magia grande A logista É a magia grande Acabou outra vez, foi cena repetida Um tchau, bom gostoso de ficar Me chamaram aqui pra sair Nem no clima eu tô Só de raiva eu vou Tem energia ali naquele poste né Vamos ver se eu boto uma extensão lá Com geral Toma, toma, raçada, agora toma Tem tudo carro, hoje vai ter ousadia Se prepara e vai, vamos aí, todo mundo, gente Senta, 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 senta Que uricidez, inconfundível Você é viado Ele fez o tamanho dele Ele fez o tamanho dele Ele fez o tamanho Ele fez o tamanho E para o chate, ela é o chate Tem vara novinha Para a chateca, varulho e rabetão Fora do normal, empinou o rabetão Vai, empinou o rabetão E joga ele no chão Joga tudo, delícia, quebra tudo Ela vai cegada 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 Galera, é o seguinte O evento acabou A bomba de embreagem do meu carro estourou O paredão ficou lá em Barra Sant'Otona Mentira, mentira O paredão, o Júnior levou Vai, viado, dirige, porra Caralho Todo quebra-mola tem que empurrar o carro Daqui a pouco você vê, hein? Vai, viado Vai, viado da pátria aqui, ó Fique a peste passando as marchas sem embreagem E pior, bicho, que eu gastei É céu, velho 1.800 contra, eu troquei embreagem Ô, Isaque, conta aí a resenha pros caras A resenha Parou e parou e empurrou Então, olha, olha, se liga aí a Blitz aí É, bota Não, sei, mas... Se a Blitz mandar parar Eu mando o guarda... Empurrar Porque ele tá vendo o carro tá quebrado Aí bateu O Isaque, o Atu e os três caras empurrando Empurrando Aí o carro pegou embala e os caras Cadê que ia entrar dentro do carro? Ele tá fuleira aí, lá vai o Isaque pinotando Aí o André quase que não entra no carro direito Meu, quase que leva uma queda Tá lombado Aí, tá ali, o Júnior som É, fadinha mágica É, pô, já pensou A gente sem o Júnior E sem os caras Empurrando com o paredão Botava esse gordinho pra ir puxando o igado Agora ia se empolvendo Que afeto, rato Ah, pô, eu vou te contar, velho Tá empurrando, todo caba malo O Isaque desceu do carro Aí depois que nem viatura do Bob Quando vai pra uma corrente O carro já tá andando Os caras tem que acompanhar correndo E entrar dentro do carro Olha agora, olha agora Olha a merda Olha a merda Olha a merda Olha a merda aqui, ó E o mole da Marinha aí, né? Vai, Marinha Vai E aí, galera Estamos aqui em Jacarecita Olha a cara do Londi, cansado Cabeça doendo Nem bebeu A churrada Os caras Os quatro empurrando Aí eu dirigindo Aí os caras Correm Vamos tentar deixar aqui, velho Vamos ficar aqui, ó Vamos aqui, pô A gente tá aqui, Jacarecita Qualidade e pressão O foco de a Bahia, não Isso é uma pesca Ford de filha da puta Eu pedi Eu pedi o carro dele Eu pedi o meu O carro dele No foco dele E dez contas Nunca dá, não Estamos aqui Vamos no poste Esperando Vamos pegar aqui O Paredão da Bahia Que tá aqui O Júnior Soudo deixou Feou uma ajudinha pra gente O Paredão da Bahia A gente tá ali Engatado No som dos caras Isso é uma distraça Equipe Só sossega aí Marcando presença Aí Aqui A equipe aí Marcando presença Transpare de novo Aí Esse aqui é o proprietário do carro Obrigado a ele, né Valeu Esse aqui é o cara do LED O Wesley, o Wesley, o Wesley Chegou aqui Tem uma guia O carro do que ele vai encantar Primeiro Tem uma guia Tem uma guia Tem uma guia Esse aqui é o homem Que mandou a pé Fica a pé O Júnior Soudo aqui Tu viu na hora que os caras desceram Que vocês aqui Tem carro para mim Agora foi Deu a pé Como foi? Como foi? Fala não Fala não Fala não O Arthur, o Arthur Tá um fuleira aí Vai, imita o Arthur Vai, imita o Arthur Aí Aí com o pé Eu dirigirio com o carro Do Isaac quebrado Aí Chegou no quebra mal O carro não queria entrar mais marcha Para poder seguir adiante Aí os caras todos Abriu as portas Aí desceu Aí o Isaac Empurrando aqui Botou na fuleira Com o pé no freio Aí o Arthur foi bem assim Tira o pé no freio, Roberto Oi, quem vai levar o som? É Anderson Olha o cabelo do crioulo Do crioulo Esse é Era viado Era viado Era viado Olha aí Tá lá, olha aí Antes A gente tem o carro